Eu... Eu não lembro como era a minha voz. Ah, vai assim mesmo. Ó, se essa porcaria aqui de vídeo não chegar a dois mil likes, eu não volto nessa jossa. Ah lá, ó. Ah lá. Lá vem um taioba. Boa tarde, meu senhor. Senhor é o cacete. Mas, onde estamos? Como assim onde estamos? Eu estive fora por várias eras e somente agora eu consegui retornar. Quem é você mesmo? Dizem que sou o maior titã que já viveu. Vixe, o chá que está doidão. Ai, meu viajante, é o São 14. Você chegou agora, guardião? Cheguei agora há pouco e estou meio perdido. Então, você não está sabendo o que aconteceu. Acabei de chegar, meu senhor. He he, boy. Sinto lhe informar, São 14, mas o porta-voz, seu pai, está morto. Sinto muito. Disso eu já tinha ciência. Meu pai foi um grande homem. Um grande homem mesmo. E o seu último desejo era que eu assumisse o lugar dele quando ele partisse. Então, você é o novo porta-voz? Sim. É bom saber que temos um líder para comandar os guardiões. Mas não era para você estar na torre? Guardião, muita coisa mudou. Agora eu viajo por todo o sistema solar espalhando minha... Quer dizer, a palavra do viajante. E o que o viajante reservou para mim, porta-voz? He 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 he. Ele me disse que sua missão é matar os Vex. Mas eu matei milhões de Vex em Mercúrio. Achei que eles tinham acabado. Você não matou direito, pelo visto, né? Me desculpe. Vou passar na torre, pegar alguns armamentos e terminar o meu serviço em Mercúrio. Não, não, não. Você não deve voltar para Mercúrio. E muito menos voltar para a torre. Sua missão é aqui. Pode ficar matando Vex aqui em Nessu mesmo. Tudo bem. Vou fazer o meu serviço. É, uma pergunta. São 14 antes de você ir embora. Como que você conseguiu voltar? Osíris conseguiu abrir uma fenda no tempo e um guardião me trouxe aqui de volta. Que guardião? Ah, eu não lembro o nome dele. É... Xeramal, alguma coisa assim. Xeramal? Ah, ali está ele. E aí, São? Oh, deixa eu tirar uma fotinha? Mas é claro. Mas que diabo? Fala, Xer. Tem uma bola da boa aí hoje? Xer? Não dá bola para ele, não. Eu não estou entendendo. O Xer, ele vem toda semana vender as bugigangas dele. Só que ele nunca traz coisas boas, viu? Cala a boca. Como assim? São coisas do passado. Oh, bora fazer um assalto, Sãozinho? Eu não sou um ladrão. Só dá o John e vem. É, eu preciso ir também. Tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Tchau, tchau. 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 Tchau.